Turma traseira B que vira um força livre traseira, mas que anda aqui na lista área 66. Ricardo Zembrani, já tive problema gravar com ele, agora é um florescente que brilha até no claro. E aí Jackson, galera fora das pistas. Tudo bem, cara? 100%. Tava na hora de nós falar desse carro aqui, que tem história que era do Emerson Schneider, veio agora, pneu grande, wheelie body, tudo que dá ou não? Tudo que dá. Fizemos um carrinho assim, não estilo muito forçado, mas colocamos umas portas de fibra, colocamos um carrinho para escorar, trocamos as turbina dele, colocamos uma turbina maior, botamos o Lexan. Esse carro só tem as portas de fibra, foi colocado só as portas. E para aliviar peso as portas, Lexan e asa traseira. Eu estava observando aqui que as portas tem o fechamento de alumínio e tudo mais, mas o Ricardo sempre foi bem chato nos detalhes do carro. Ele botou toda a borracha de vedação da porta, sendo que sim nos força livre traseira, normalmente nos carros não tem, e manteve aí a fechadura original também, né? O resto do carro é todo, ele de lata, né Ricardo? O resto do carro é inteiro de lata. A suspensão traseira é a mesma da TTB, só simplesmente a gente colocou as wheelie bar para o pneu um pouco grande aí, para não empinar. É o pneu da força livre traseira, né? É, 29,5 por 10,5. Vocês podem ver aqui a medida, 29,5 por 10,5, que é o pneu que anda aí na categoria força livre traseira aí, ó. As rodas bonitas, aí vem a wheelie bar que tá ali ó, de pezinho aqui a wheelie bar, que vem aqui ó, colocada aqui ó, ela vai fixada na suspensão em baixo ali ó, dois pneus zeradinhos que ele vai estrear aqui em Lucas do Rio Verde e motor. Então esse é o motor 2.0, bloco baixo, motor para mil cv, reforço que precisa, plate, mancal, motor bem feito. Cabeçote hoje, cabeçote a pressurização que ele fez para nós foi o próprio bomba dentro da Master Cooler, é o bomba mesmo que faz para nós lá dentro. Turbina do carro, uma Garrett 4202, né? Alimentação, 8 bico deca 225 e hoje de injeção para gerenciar FT 600. Legal. Garrett que é parceiro do fora das pistas, dá para ver o cofre do motor, é muito bem montado o carro, estão aí as plates, o bandejão lá embaixo ó. Usa radiadora, ele passa água no motor? É, ele não é bloco acimentado, ele é um bloco, ele é um bloco passado. Esse motor, esse motor era o meu motor do meu TST. A gente vem com uma receita nova aí, vamos andar na Speed agora. Então eu peguei o motor de lá, passei para cá, para não precisar montar outro. Fizemos alguns reforços por causa de turbina e estamos usando o motor do TST aqui. Bom, irmão, essa é a parte fodida, né? Essa é a parte fácil. Hã? Essa é a parte fácil. Aí ó, voltando ao Libar, olha onde fica fixado. É legal para galera fora das pistas entender, então é uma coisa que ninguém mostrou. São dois pontos da estação, um em cima e um embaixo. Isso aí faz o carro não empinar e também ele faz tracionar melhor, né? Sim. O que que tu usa de diferencial aí? Aqui nós estamos usando o Dana 44 ainda. Dana 44. Não teve necessidade ainda do Fox 9, né? Não, ainda não. Então ó, devagarinho, um passo cada vez. Na verdade, vieram um TTB porque toda a frente dele, mini frente, tudo, tudo delata ainda, né? É o carro original ainda, né? O carro inteiro original. Se a gente precisar tirar o Willibar e hoje até que liberar os lexões e botar as portas de volta, a gente pode andar no TTB tranquilo. Toda a frente aí, os faróis ainda originais. Então é um carro totalmente homologado ainda. Não tem nada de recorte dentro, ó. Pode ver, ó. Na força livre traseira, você não precisa ter nada mais disso aqui, ó. Você pode ter tudo recortado e só com os tubos, né? Que são o famoso Santo Antônio, né? Que vem aí. Mas aí dá pra ver a gente ver que o carro ainda é todo ainda montado. Os três partes de chassi é só dentro do carro. Um detalhe que eu notei também do Ricardo, a Renault do Banco aqui, ó, galera. Olha só aqui, ó. O detalhe que ele fez, ó. A Renault do Banco, que é esse detalhezinho. Um detalhe bem de... Bem de enchuado, né, Ricardo? Um detalhezinho pra ficar caprichado, né? Chama atenção, né? O festival, o nosso Armagedon foi show de bola, né? Um carro bem visitado no box. É um bonito carro que chama atenção, um carro bonito, muito bem montado. Câmbio a gente usa o 260F, né? Câmbio 260F, cardão feito, luvas e tudo estrange. E o botão que a gente tem ali, eu tenho uma embreagem que é hidráulica, né? Pra matar um pouco, pra não sofrer tanto diferencial no coiso. Entendi. Daí tu aperta o botão... Isso. Ali... Quando eu não prestei, a hora que eu piso na embreagem, eu ligo ela. Olha que interessante, cara. Assim não fica tão... Não fica tão pegadora pra coroa e peão não quebrar, né? Então ela sai slipando um pouco mais. Que hoje, em média de cavalos? Você falou que esse motor é pra mil cavalos, mas o que tem hoje de cavalaria que tu tá usando, mais ou menos? O Serginho passou no dinamômetro, esse carro deu 840, 850. E é um motor que era do TST aí. Cabeçó, TST, tudo. A gente só trocou a turbina, e estamos usando hoje 540 metade. Pra carregar a turbina e ter mais força que um pouquinho. Tudo ali de incêndio homologado, olha só, que vem aqui. Vai lá pra trás ali de incêndio, ó. Podem ver, ela corre lá pra trás. Aqui o Ice Cooler, onde vai o gelo. Aí o botão da embreagem que ele falou, ele comentou, que é uma embreagem hidráulica. Vocês podem ver até um hidráulico. Freio de embreagem, tudo ali, ó. Entendeu? Aí tem os segredos aqui embaixo. Esse aqui é um registro de regulagem, né? Tipo, se eu for largar com o carro e sentir que o carro slipou demais, a gente vem e fecha um pouco ela, entendeu? E esse registro aqui? Isso, quanto mais eu venho largando... Isso na embreagem? Isso na embreagem. Tipo, ah, larguei, 60 pés meio ruim, tá slipando demais. A gente vem e larga um pouquinho mais. Olha que interessante isso, cara. Então, tem tudo um esqueminha aí pra gente conseguir largando o cabelo mais baixo. Esse carro eu já lancei ele de um 2.22. Muito baixo aí. Vamos ver esse final de semana aqui em Lucas, hein? Agora, vamos ver se dá certo de novo. Galera, também vocês podem acompanhar no YouTube do Fora das Pistas várias matérias, inclusive com o Ricardo Zembrani, com o TST e com o TTB. Esse carro ainda era branco. Tem matéria com o Zé Louquinho, tem matéria aí com o Fabiano Pinto, tem vários chevetes que vocês podem conferir no YouTube do Fora das Pistas. Aproveita agora, se inscreva no canal, ativa o sino e dê um like que nós vamos agora acionar a força livre traseira do Ricardo Zembrani, diretamente aqui de Lucas do Rio Verde, no calor do Lucas do Rio Verde. Olha aí, ó. Imagina se posso ir lá em Curitiba agora, bomba? Meu Deus do céu. Tá caindo tudo agora, hein? Tá. Vou ver aqui um pouquinho de seus olhos, olha só, cara. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Valeu, galera!